Música Depois de uma hora de caminhada, gente, no trajeto bem íngreme, não é fácil, nós chegamos aqui. E vale a pena, porque é muito bonito. Nós estamos no alto da Serra dos Alves, não é Geraldo? É isso, no alto da serra. E aqui é interessante porque tem um platô aqui, não é? Isso. Dá para fazer até um aeroporto, não é? Dá, aqui o helicóptero, tudo pode descer, que tranquilo. É muito legal, tem o platô e o lugar é fantástico. A gente está vendo o povoado, daqui a gente tem a noção exata do tamanzinho dele, não é? É. São quantas casas, Geraldo? Em média de umas 50 casas aí agora, não é? Umas 50 casas. E aqui de cima, a gente tem uma visão de 360 graus de toda a região, não é? Vamos começar ali por aquela cachoeira, qual que é, Geraldo? Cachoeira do Bong. Próxima vez que eu vier aqui, nós vamos lá, combinado? Ah, vamos sim, se Deus quiser. Porque lá também requer uma caminhada na parte de cima ou na parte de baixo. Aí tem uma mata maravilhosa aqui na frente. Essa serra aqui na nossa frente é qual? Tem aqui o que é o parque da nossa dividida do parque, que é a Serra da Serra da Rita, né? Tá. O quênio Boca da Serra é aquele ali? É o quênio Boca da Serra. Da última vez, gente, nós somos dentro daquele quênio ali, ó. Aquela rachadura que tem dentro da montanha. Então aqui atrás está o parque da Serra Cipó. Parque da Serra Cipó. E ali também virou parque, né? Está protegido, né? Está protegido. Essa parte ali está protegida. O rio Tanque passa ali no meio? Está passando ali no meio. É aquele que está serpenteando ali, ó. Daqui a pouquinho nós vamos nadar lá e vamos também no quênio e na cachoeira dos Marques. Onde que fica? Fica no ponto embaixo lá, ó. Naquela areiazinha lá? É, na areia branca lá. Aquela água lá? Isso. Nós vamos andar muito, Geraldo. Não, não. Vamos andar. Mas isso aí não é problema para nós, não. Aí virando aqui, dá para ver até a Serra da Piedade? Dá para ver a Serra da Piedade, ver o caraça. Então, é um lugar que vindo aqui em Serra dos Alves tem que dar um pulinho aqui. É bom, né? Se tiver uma oportunidade, é bom chegar aqui no alto que dá uma visão mais completa, né? É, e vem acompanhado. Nós estamos aqui com o Geraldo, nosso guia. Conhece tudo da região. Telefone dele aí. Tem um restaurantezinho também, muito chique, né, Geraldo? Nada. A gente jantou lá e é muito legal, uma comida muito boa. Vocês vão gostar muito desse lugar. Mas olha só, ele é muito sensível. Tem muita água, tem muitos bichos, muita mata. Então, não é para especulação imobiliária, para encher de pousada, para encher de gente. Aqui não pode acampar, né, Geraldo? Não, a gente não dá essa cobertura para acampamento devido aos cuidados que a gente tem que ter com a natureza, né? Porque, às vezes, um descuido põe um fogo e vai deixando o lixo, essas coisas. Então, a gente fica preocupado com isso. Não pode. Não pode. Aqui é um paraíso e a gente tem que preservar. E se você vier, ligue antes ou para o Chiquinho, ou para o Paulinho, ou para o Geraldo. Avise, reserve seu lugar e aí venha curtir isso tudo. Mais devagar e com respeito à natureza. Vamos curtir mais um pouco aqui, Geraldo? Vamos. Vamos lá para os macros, né? É, porque nós vamos lá embaixo. Nós vamos andar muito ainda hoje e você viaja com a gente. A viação Cipó e a Look Bell não param de crescer. E cresce também a gama de produtos da Look Bell. Você já conhece o pão de queijo tradicional, este aqui que vem nesta embalagem sensacional, o pão de queijo maior, o biscoito de queijo e a mini pizza. Agora vou contar as novidades. A Look Bell está produzindo salgados deliciosos, com a mesma qualidade de sempre, de Minas para o mundo. São salgados maiores para padarias e lanchonetes e salgados menores para festas e bufês. Então, se você for fazer o seu evento, entre em contato com a Look Bell, porque é o melhor salgado de Minas. E tem ainda a pizza de 30 centímetros, a mesma qualidade da menor, com o sabor delicioso. E aqui na Serra dos Alves encontrei com o prefeito de Itabira, o Dabon. Como é que está, meu amigo? Bem tranquilo pela rede. Bom demais? Ótimo, bom demais. Melhor ir nesse lugar maravilhoso aqui. Como é que estão aí esses três meios de administração? É muito trabalho, é muito ajuste a ser feito na gestão. Mas nós estamos animados. O secretariado foi montado, o secretariado é bom, tem correspondido com os propósitos que nós colocamos durante a campanha. E a gente batalhando para Itabira melhor. Agora eu quero saber de você, quais os seus projetos para o turismo em Itabira? Eu tenho sempre o hábito de brincar e falar que Itabira tem um potencial turístico maior do que os cidadenses. Por quê? Itabira tem Carlos João de Andrade, que é o nosso poeta maior. Tem casaria histórica também. Justamente, tem muito casaria histórica. Nós temos várias belezas naturais, por exemplo, aqui na Serra dos Alves. E poema também. E poema, é. Então Itabira é uma potência. Só que essa potência tem que ser explorada. Nós temos a fazenda do Pontal, que é a casa do Drummond lá, que tem que ser explorada. Nós temos a casa do Brás, que ficou muito tempo ansiosa. Nós temos o museu, o Museu do Fé, para ser recuperado. Temos sugestões maravilhosas para criar, dentro da área da Vale, áreas que a gente possa explorar a história da mineração na cidade. Em Minas Gerais. É. E especificamente aqui para a Serra dos Alves. O que você imagina para cá, Otolero? Não só para a Serra dos Alves, mas para várias outras localidades que são semelhantes à Serra dos Alves. Primeiro nós temos que trabalhar dentro das leis ambientais, para a gente preservar essa estrutura. Então vai ser necessário que a gente crie regras, critérios, para limitar essa exploração imobiliária que está existindo hoje. Para ordenar isso. Ordenar isso. Ordenar isso. Não devemos impedir que as pessoas tenham o prazer de estar nessa região, mas também nós devemos limitar essa exploração, para não degradar tudo, como já aconteceu em outras áreas. Inclusive a questão também de investimentos, como pousadas, restaurantes. Até isso precisa ser coordenado pela Prefeitura. Justamente. Criar uma estrutura de logística que permita as pessoas virem para conhecer. E outra coisa muito importante é trabalhar a população local. Capacitar essa população para ela entender que essa beleza natural pode agregar muito valor à vida deles. do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural. Que aí eles passam a ser defensores do turismo. Justamente, passam a ser defensores do turismo e ajudar a Prefeitura na manutenção desse espaço. Então está ótimo. Essa é a nossa ideia também. Boa sorte para você nesses quatro anos de mandato. E o que precisar da aviação se pode. Para turismo, história, cultura e preservação ambiental, nós estamos com você. E nós contamos com essa parceria e precisamos dela. Está ótimo. Obrigado. Obrigado. De frente para o mar, na praia de Mutá, em Porto Seguro, o Coroa Vermelha Praia Hotel é a opção para quem quer curtir as belezas de Porto Seguro. São 164 apartamentos com TV, ar-condicionado, telefone, frigobar e um serviço de quarto de impressionar. O hotel ainda possui auditório, espaço fitness, manicure, baby sister e área de lazer com piscinas, salas de jogos, saunas, quadra poliesportivo e uma relaxante área verde. Tudo isso a apenas 20 minutos do centro. Então, quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Coroa Vermelha Praia Hotel. E a indicação da aviação Cipó aqui na Serra dos Alves é a pousada Portal da Serra do Chiquinho. Tá bom, Fih? Tudo bem e você? Tranquilo? Tranquilo. Você falou para a gente voltar e nós estamos aqui de novo. E aí, você viu as belezas naturais aí? Cada dia é uma coisa diferente, né? É, agora eu quero que você me indique o lugar mais perto, mas daqui a pouco eu falo disso. Como é que está a pousada aí? Como é que foi a repercussão do nosso programa aqui na Serra dos Alves? Foi excelente, depois daquela gravação, se você fizer, do Quênus, da Serra, da Boca da Serra, né? E voltou a pousada, graças a Deus. E viação Cipó é viação Cipó. E todo mundo que gosta da natureza está vendo viação Cipó. E como é que está a pousada aí? São quantos apartamentos? Na pousada nós temos nove suítes, uma com hidromassagem. Você aluga também casas aqui no entorno? Alugamos casas também, temos três casas. Então, aqui a estrutura é essa. Tem a pousada do Chiquinho, que tem também o restaurante? É o restaurante. É aberto ao público? Aberto ao público. Tem o restaurante, tem também o restaurante do Alessandro, né? Que é aqui do lado, que a gente vai até fazer a receita lá hoje. Tem na casa do Geraldo, que está nos acompanhando aí. Ele serve almoço, serve janta. E tem a mercearia do Paulinho. É uma estrutura pequena, né? Enxutinha, por isso a pessoa para vir tem que agendar, né, Chiquinho? Tem que agendar. São poucas pousadas ainda, é um lugar bem pequeno. Temos 52 cachoeiras, 12 visitados, que as outras são mais longe. Então, tem que vir com muito cuidado. É um lugar que não é para fazer barulhado, é para escutar o canto dos pássaros mesmo. Não é para fazer farra, né? Não, não é não. Agora eu quero saber do senhor o seguinte, você me convidou dessa vez para ir em lugares mais próximos. Aí de cara, né, no bloco anterior, eu fui lá no alto daquela serra, andei demais. Daqui a pouco, eu vou esperar o sol abaixar um pouquinho, vou lá no canto dos marcos, na cachoeira, que também tem que caminhar. Eu quero um lugar, Chiquinho, próximo, próximo, que eu vá rapidinho. Vou levar você nas cachoeiras, são seis quedas, daqui da pousada lá é 10 minutos. Eu quero ver, Chiquinho, você não vem com lugar longe, não. 10 minutos, garantido. Eu quero ver, vamos, vamos, vamos. Você vai chegar lá, você vai ver. Então agora nós vamos no lugar aqui pertinho, para dar aquela descansada, relaxada, para seguir viagem, porque tem lugares maravilhosos ainda no programa de hoje. Dessa vez eu vim à Serra dos Alves com a família. O Chiquinho me convidou, eu trouxe todo mundo, né, Chiquinho? Isso, veio ter esse lugar maravilhoso. E eles estão adorando e a gente vai em tudo quanto é canto aqui. Você me prometeu uma cachoeira mais perto, um lugar para nadar pertinho. Nós deixamos o carro ali, o distrito, o povoado está logo ali. E aqui já está perto? 10 minutos nós estamos na cachoeira, dá pausada nessa cachoeira, 10 minutos. As quedinhas de água para as crianças. Vamos ver se o Chiquinho é igual o Geraldo, se ele cumpre a palavra mesmo. E nós caminhamos uns 10 minutos numa trilha muito tranquila e chegamos com facilidade aqui. É muito bonito, né? Lindo. Você vê, as águas são cristalinas. Limpinha. Limpinha. O interessante aqui no povoado é que ninguém joga esgoto no rio, né? E está todo mundo preservando bem. Só fossa seca. Só fossa cética, não tem nada de poluição. Como é que chama esse córrego? Esse córrego, estou lendo, não tem nome ainda. Não tem nome? É virgem. Isso aqui tudo aqui é virgem. É? Tudo aqui é maravilhoso. Então, posso te pedir para batizar de córrego da aviação Cipó? Está batizado, córrego da aviação Cipó. É uma boa ideia. Está batizado, então. Córrego da aviação Cipó. É um lugar ainda inexplorado e bonito demais. E ele tem várias quedas, né? Além daquelas ali... Nós temos umas 6 a 7 quedas aí para baixo ainda. Vai descendo. Vai descendo e vai dando essas cachoeirinhas. Mas então aqui pode nadar à vontade? À vontade. Pode ficar à vontade. E o turista que não quer fazer uma caminhada mais longa, pode ir aqui todo dia refrescar, curtir, relaxar. 10 minutos da vida não tem aqui. É muito bom, gente. Daqui a pouquinho eu vou lá na Cachoeira e no Kêner dos Marques. É longe, né? É... Do Kêner dos Marques você vai gastar uns 40 minutos. 40 minutos de caminhada. De caminhada. Então tá. Vamos lá. Então agora eu vou parar de conversar e refrescar.